Hoje é o dia, hoje é o dia do Senhor, do Senhor, do Senhor Todo dia é dia, hoje é o dia do Senhor, do Senhor, do Senhor É novo o sonho, é novo o sonho Eu me tomo inteiro, é o meu coração Deus vai fazer, Deus vai fazer O milagre em sua vida acontecer Deus vai fazer Canta, ora, fecha os olhos, olha no peito Sinta no seu coração No seu coração Acredita, filho meu O melhor está, está bem-vindo Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vai se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Fogão de lenha, deixa a rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Que seu filho vai voltar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Mãe de Jesus E tobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa-se, eu não sei pensar Espera a sua mão Me abra o coração Me ensina a saber amar Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Abençoai nossas casas As águas, as matas e o pão nosso Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Senhor Pra poder guiar teus filhos para casa Com pureza e inocência de criança E seguir a vida só na tua direção Fica a vontade Fica a vontade no meu coração Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Divino Pai eterno Aqui estou para vos pedir Que abençoeis a minha família Que abençoeis a minha casa Que cuideis de todas as pessoas que amo Das pessoas que me amam E também das pessoas que me invejam Divino Pai eterno Entrego nas vossas mãos O trabalho E todas as pessoas que trabalham comigo Dizem Dizem uste Senhor обратito Limpo 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 chemo Entra Limpo 智 limpo Mal Limpo Limpo